O livro Eu e a Paz foi o terceiro mais bem votado na décima bienal internacional do livro há 20 anos atrás. E agora nós trouxemos ele traduzido para o inglês e português. Eu e a Paz não sou eu. Se você se encontrar dentro do livro, você é o eu do meu e a Paz. Se vocês gostariam de se libertar ou de alguma coisa que te prende dentro, você não tem que se libertar. Então, eu vou oferecer para vocês a poesia mini-vesti. Mini-vesti. Mini-vesti para ser criança, nascer de novo. E no balançar do tempo as emoções que você já, Vendem tudo a esperança, o amanhã haverá. Mini-vesti na melodia, quero sentir a magia e a minha harmonia cantando. Mini-vesti. Quero voar e sentir as nuvens. Lata no fundo dos mares, atravessar as montanhas. Valgará-lo, pesquenhar no gelo. Mini-vesti ao perfume das flores, na beleza que dizem. E nada pede, a cantura dos anjos, a vida simples, normal. Mini-vesti para poder falar comigo e também com os meus amigos. E tem como pedir a Deus. Liberte dos meus pensamentos, dos meus próprios argumentos. Para não nada querer somar. Precisa abrir os braços para as cores Elevar as minhas mãos aos céus Ser amor em pedra fria Vale o poder ser eu Me liberte Me liberte para ser árvore Balançando, olhas pedindo chuva Ser ar Levantando o vento Levantando o mal para o além Me liberte Preciso ser sol Para a festa da janela Ver a luz tem no imitar Me liberte Liberte o meu grito Aquele é um pão bonito Eu quero de novo amar